Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E bom, hoje teremos aí uma reunião, hoje à tarde, no Vasco da Gama pra tratar de Zé Ricardo. Jorge Salgado foi convocado ali por apoiadores políticos, por pessoas que fazem parte ali da gestão pra explicar sobre a permanência de Zé Ricardo. Muita gente dentro do Vasco querendo a demissão do treinador. E hoje teremos aí essa reunião que, quem sabe, pode fazer o presidente mudar de ideia e optar pela demissão do Zé Ricardo. Vamos falar também sobre Roberto Dinamite. Já tem data marcada aí pra inauguração da estátua de Roberto Dinamite. E nesse vídeo eu vou trazer mais informações sobre isso. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante. E também peço a sua inscrição, tá faltando um pouquinho, pra gente bater 162 mil vascaínos aqui no canal. Então se inscreva, dá essa moral e vamos que vamos. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recadinho da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, procure a Mais Ágil no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Você clica nesse link e vai ser direcionado para o WhatsApp, onde você vai ser muito bem atendido pela equipe da Mais Ágil. Se você trabalhou de carteira assinada e tá precisando aí de um dinheirinho, você pode antecipar as suas parcelas do FGTS. A Mais Ágil tá aí pronta pra te ajudar. Link pra entrar em contato tá aqui na descrição do vídeo. O WhatsApp também tá aparecendo aí na sua tela. Bom, o Vasco divulgou hoje informações sobre a inauguração da estátua de Roberto Dinamite, o maior jogador da história do clube. Eu vou passar aqui pra vocês essas informações. Será aberto ao público, né? Então você que quer acompanhar pessoalmente a inauguração da estátua, você vai poder acompanhar. O Vasco vai começar hoje, ao meio-dia, a venda de ingressos. O ingresso vai custar R$20 a inteira, R$10 a meia entrada e todo sócio do clube paga a meia entrada, paga o valor de R$10. Então vamos aqui às informações. O Vasco publicou o seguinte. O clube de regatas Vasco da Gama inaugurará a estátua de Roberto Dinamite em São Januário, na quinta-feira, dia 28 de abril, às 19h. Ao lado da estátua de Roberto Dinamite, que vai ser instalada atrás do gol da ferradura, vai ser montado um palco, onde vão se apresentar os grandes músicos vascaenos. Paulinho da Viola, Tereza Cristina, Fernando Abreu e a escola de samba União Cruz Maltina. O show será encerrado em uma apoteose com a inauguração da estátua e uma queima de fogos. A homenagem ao maior de todos marcará o encontro da torcida com jogadores que marcaram a história do Vasco jogando ao lado de Roberto Dinamite, como Geovane, Sorato, Mauricinho, Dé e Acácio. Também estarão presentes no palco de São Januário ídolos do Vasco de várias gerações, além de adversários históricos que se tornaram amigos de Roberto Dinamite. Informações de ingresso. Os ingressos para esse evento estarão à venda a partir do meio-dia dessa terça-feira, dia 19 de abril, em lote único de 4 mil ingressos, que vão custar R$20,00 inteira e R$10,00 a meia. Ou seja, 4 mil ingressos serão disponibilizados. Sócios de qualquer categoria pagam meia entrada, pagam apenas R$10,00. A parte aberta da arquibancada vai ser aquela atrás do gol apenas, né? A parte ali da curva da arquibancada de São Januário. Então, 4 mil ingressos serão disponibilizados para os torcedores que queiram acompanhar pessoalmente a inauguração da estátua de Roberto Dinamite, que é importante lembrar. É mais uma obra, né, feita aí com o dinheiro dos torcedores, né? Foram os vascaínos aí que fizeram a vaquinha para a inauguração da estátua de Dinamite. Uma justa homenagem aí ao maior jogador da história do clube. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com vocês da 1xBet. Esse mês tem sorteio de novo em parceria com a 1xBet e para você participar é muito fácil. Basta ir no comentário fixado desse vídeo que tem o link da 1xBet. O sorteio desse mês é de uma camisa oficial do Vascão. Então você faz o seguinte, você clica ali no link da 1xBet, você vai para o site deles, lá você faz um pequeno depósito de qualquer valor. Tira um print do seu comprovante de depósito e manda para o e-mail que está no comentário fixado que automaticamente o comprovante que você mandou vira um ticket para você participar do nosso sorteio valendo uma camisa oficial do Vascão. É uma forma também de você ajudar aqui o canal Machão da Gama. Muita gente pergunta, pô Juninho, quero ajudar, quero contribuir com o canal. Me passa o seu pix aí, Juninho, que eu quero ajudar. Não precisa de nada disso. Você vai aqui no comentário fixado, vai lá no site da 1xBet. O dinheiro que você depois está lá fica para você e você, além de ajudar o canal, ainda pode levar uma camisa do Vascão para casa, beleza? Então estou aguardando o seu comprovante no e-mail que está aí no comentário fixado. Bom, o assunto agora é Zé Ricardo. Muita pressão ainda no Vasco para a demissão do treinador. Inicialmente, a informação que temos é que Zé Ricardo permanece no comando do clube pelo menos até a partida contra a Chapecoense na sexta-feira. Caso não aconteça uma vitória na sexta-feira, aí fica insustentável e Zé Ricardo realmente não vai conseguir se manter. Dentro do Vasco, muitas pessoas querem a demissão do Zé Ricardo. Não conseguem enxergar uma evolução no time dentro de campo e acham que o Zé Ricardo não é capaz de fazer esse time evoluir. Porém, o presidente Jorge Salgado é contra a demissão do treinador. E por isso, foi convocado hoje, nessa terça-feira, uma reunião para o Jorge Salgado se explicar. Para explicar as decisões do departamento de futebol. A matéria é do Globosport.com e a gente vai dar uma lida juntos aqui. A matéria diz o seguinte. O clima pesou depois do empate em 1x1 com o CRB no último sábado em Maceió. Pressionado diante do início ruim da equipe na Série B, Jorge Salgado vai se reunir com alguns aliados nessa terça-feira para dar explicações sobre as decisões do departamento de futebol. Em especial, a permanência de Zé Ricardo. O presidente do Vasco é um dos principais defensores do treinador. E, portanto, se opõe à ideia de uma troca imediata na comissão técnica. A reunião com alguns conselheiros da Mais Vasco, grupo de Jorge Salgado, vai acontecer hoje na parte da tarde. O trabalho do treinador e os resultados ruins nas duas primeiras rodadas da Série B foram assunto na reunião que acontece todas as segundas-feiras entre Salgado e seus vice-presidentes. A impressão foi que, apesar da grande pressão que existe pela demissão do Zé Ricardo, não deve haver mudanças no sentido da demissão do treinador antes da partida contra a Chapecoense na sexta-feira pela terceira rodada da competição. E, por isso, aliados de Jorge Salgado convocaram essa reunião para hoje para tentar entender quais são os motivos do presidente do clube para manter o treinador. Então, essa reunião hoje pode, quem sabe, mudar a cabeça de Jorge Salgado no sentido de uma demissão do treinador Zé Ricardo. Talvez com seus pares pressionando, forçando uma barra para a demissão. Isso pode acontecer. Eu acho, assim, bastante improvável que aconteça a demissão do Zé Ricardo antes da partida contra a Chapecoense. Eu acho que ele já ganhou essa sobrevida até o jogo contra a Chapecoense. Mas, existe, vai acontecer essa reunião hoje à tarde aí para o presidente Jorge Salgado dar explicações, né? Explicar-lhe os motivos que fizeram ele manter o treinador nesse momento. O que mostra também que esse departamento de futebol do Vasco é uma verdadeira bagunça. O futebol do Vasco está aí jogado às traças, né? Ontem saiu uma matéria que o Vasco não ganha a 15 jogos de times da Série A ou B do Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco hoje tem um dos piores futebol do Brasil, um dos piores departamentos de futebol do Brasil. Uma verdadeira zona. E, assim, a gente não consegue ver nenhuma solução enquanto tiver essa diretoria aí no comando. Infelizmente, essa é a verdade. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações às Caínas. Até a próxima. Fui.